Salve rapaziada, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos ali fazer um carretinho, vamos pegar ali um motor de uma moto ali para o cliente e ao decorrer do caminho aí eu vou mostrando para vocês aí, legal? Vamos lá, acompanha a gente aí. Salve rapaziada, boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, agora é 4 horas da tarde, vai aparecer um carretinho para a gente fazer ali, mas vamos atender o cliente, vamos ali próximo da rodovia dos Tamoios, nós vamos buscar ali um motor de uma moto, atendendo mais um chamado do nosso cliente aí, tá bom? Vamos ao longo do caminho aí, eu vou mostrando para vocês aí, tá bom? É isso aí rapaziada. Serviço de carreta é assim, né? Tem hora que não tem serviço nenhum, a gente fica sem fazer nada, aproveita para resolver Resolveu alguma coisa particular, aproveita para apertar algum parafuso do carro, né? E é isso aí, faz um orçamento, faz outro orçamento, agenda algum serviço para os próximos dias, alguma viaginha que aparece. E o telefone toca, a gente tem que atender o nosso cliente, né? Esse chamado de agora já é cliente, já faço serviço para ele, e nós vamos ali atender rapidinho. Eu não gosto muito de pegar serviço de tarde não, de noite, né? Mas como já é cliente, aí nós vamos ali, vamos ali fazer o serviço para ele. Tá bom, pessoal? Vamos acompanhando a gente aí. Mais um dia aqui do ADM Carretos. Amanhã nós vamos fazer, já tem um serviço agendado para amanhã. Hoje, não fiz nada até agora, mas agora, graças a Deus, já apareceu mais um serviço aqui para a gente fazer. Então, pessoal, é importante que a gente consiga fazer anúncio, né? Aproveitar a internet ao nosso favor aí, e a gente fazer uns anúnciozinhos, né? Aproveitar a rede social aí, para a gente poder conquistar novos clientes, né? E quando a gente conseguir algum possível cliente, algum novo cliente, né? A gente procurar atender ele super bem. Atender ele da melhor forma possível, do jeito que a gente gostaria de ser atendido, né? Assim, o cliente, quando ele precisar, ele vai, com certeza, ele vai lembrar, né? Da gente, quando a gente faz um bom serviço, né? Presta um bom serviço, e quando presta um mau serviço também, né? Um atendimento ruim também, o cliente lembra. Então, a gente prestando um bom serviço, com certeza, quando o cliente precisar, ele vai nos ligar. Ele vai salvar o nosso contato, e ele vai, ele vai ligar para a gente, para que a gente possa atender ele mais uma vez. O importante é a gente prestar um bom serviço. E a indicação, né, pessoal? A indicação conta muito. Serviços de frete, carreto. Tem muito. Tem muita pessoa aí precisando do serviço. Tem serviço para todo mundo. Por isso eu falo da importância da gente prestar um bom serviço. Sempre tomar cuidado com o item do cliente, né? Com o móvel dele, né? Com o material que a gente está carregando para ele. O cliente gostando, com certeza, ele vai ser mais um trabalhando ao nosso favor, né? Mais um colaborador, digamos assim. Para que a gente consiga conquistar novos clientes. Tá bom, pessoal? Vou parar no pôster agora para colocar um pouco de GNV. Vou buscar o cliente na casa dele, que ele precisa de ir junto comigo. Vou buscar o cliente na casa dele e vou... Fazer esse serviço para ele aí. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu trago mais... Um trecho da estrada para vocês aí. Tá bom, pessoal? A abertura está ali, ó. Colocando... Colocando o GNV ali. Daqui a pouquinho a gente vai seguir lá. Está o cliente, tá bom? Até mais aí, pessoal. Então, pessoal, chegamos aqui agora para pegar o motor. É o motor de uma CB400. Vamos aqui já carregando já. Terminar de embalar aqui. Para a gente seguir lá para a casa do cliente. A gente veio numa chácara aqui em São José dos Campos. Pessoal, serviço concluído. Graças a Deus. Já foi entregue. E por hoje eu acho que é só. Está acabando o dia também. Está escurecendo. Aí para fazer serviço de noite assim já é mais complicado, né? Acredito eu que... Acredito eu que seja só isso mesmo por hoje. Tá? Amanhã tem mais. Se Deus quiser. E... Agradecer a vocês aí por ter acompanhado, ter assistido o nosso vídeo aí. Tá bom? E nos próximos temos mais um pouco da nossa viagem aí. Um pouco mais de informação para vocês. Tá bom? Quero agradecer a você aí. Um forte abraço. Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto